Carrapato estrela, também chamado de amblioma cagenense, é hoje que eu dou um nó na língua. O carrapato estrela é só mais uma das várias espécies de carrapatos e parasitas que existem e certamente você já deve ter visto ou ouvido falar deles. Muita gente até acha normal quando um carrapatinho fica agarrado e aí tem que tirar. Isso é porque ele é um parasita e necessita de um hospedeiro para sobreviver e procriar. E como um bom parasita, o carrapato estrela precisa do sangue de seu hospedeiro para sobreviver. E aqui surge o perigo. Ao se alimentar, o carrapato estrela acaba transmitindo alguns protozoários, que são aqueles micro-organismos. Também transmitem vírus e bactérias para o seu hospedeiro. É por esse motivo que o carrapato estrela está nessa lista. Ele é responsável por transmitir a temível febre maculosa.